As coisas me inverteram hoje, ó. E eu que sou o dono, tá? Sabe, família? O assunto que a gente tava conjuntando aqui é aquele negócio... Qual emoji você mais usa? E coincidiu com o emoji que eu mais uso? É esse daqui, ó. Aí ela aqui perguntou o quê? Você perguntou o quê? O significado? Foi. Aí a gente tava explicando que o significado dele é falar a verdade enquanto eu tô de brincadeira. Tipo assim, ó. Quer ficar comigo? Botei emoji no final, tá ligado? Aí você acha que ele falou o quê? Ele falou sério ou eu tô brincando? Vou sério. Não, eu falei com esse emoji aqui. Eu botei esse emoji aqui, ó. Não tem a lágr... Ou escorrendo aqui a água? Não, escorre a água assim da testa aqui, ó. É, tá sério aí. É também tipo assim... Serve pra aqui, ó. Botei emoji no final. Aham. Mas eu quero saber que dia você lhe pagar. Dia 32 ele paga, mas calma. Eu uso isso como desculpa também. Às vezes você não quer ir pro lugar, tá ligado? Aí a pessoa vai perguntar. Você falou que a viagem não veio por quê, hein? Eu esqueci. Aí vai e botei emoji, tá ligado? O outro significado, senhor? O outro foi esse... O Batman. Sim, ele fez o Batman aqui. Aí o Batman significa que eu sou fã da DC, pô. Sim. E aí eu quis homenagear todas as coisas que eu sou ídolo, sabe? Sim. Aí como eu sou ídolo do Naruto também, eu fui também o Vegeta, pô. Ele fez o Vegeta aqui de Naruto. Aqui é eu e aqui é quem me imita aqui. Tá vendo? Não. Não fica igual, sabe? Aqui eu fiz pra... Tá vendo que nem é igual? Tenta imitar, mas não fica igual, mas... Sabe aquele anjo de um lado e demônio do outro? Parece um anjo. E esse aqui é o anjo ou o demônio? Eu acho que esse aqui é o anjo e aquele é o demônio. Nada contra, mas... Sei lá. Parece. O treu significa que eu... Piazada, pô. Sempre vou ter dinheiro, pô. Primeiro agora, né? Porque eu... Tatuei esse, mas não vou ter dinheiro agora, pô. Mais um dia. É porque ele tá te devendo ainda, mas pra você pegar na mão dele. Dia quanto? Trinta e dois. Trinta e dois cê pega. Esse bicho até me deve, né? Que se for calcular e botar na puta do lápis. É, quanto? Você... Eu não vou nem falar. Mil reais ainda perde, pô. E essa corrente aí? Se você vender, você consegue o dinheiro como, né? Você acha? Eu acho, pô. A corrente. É de ouro, né? Essa aí não é de prata. Ah, não é de ouro mesmo. É bem. É bem. Esses sapatos tão desabarrados aí também. Agora... A terra eu quero saber. Eu quero saber. Não é você. Não é você. É eu quero saber o significado disso aqui. Essa lua que você fez. Ele fez uma lua aqui. É porque ele gostava muito de matemática, tá ligado? Por que tu nunca atuou assim, ó? Aqui é Deus, aqui. Jesus, no caso. Aí a mão dele vindo aqui, assim, ó. Quero ter mais espaço, cara. Eu não tenho. E sabe qual é? Esse aqui? Esse aqui. Ó, pera aí. Antes eu vou dar um contexto pra isso. Pode ser sincero. Tu namora. Namora. Agora. Isso aqui significa, sabe o quê? É. Que eu vou ficar de diamante, pô. Não entendi. Vou ficar de diamante? Sim. Pense um pouquinho. Eu não sei não. Tira o di. Você vai ficar de diamante, pô. Deixa eu me jogar aqui no penhasco aqui. Eu vou ficar de diamante, pô. Bem pensado. E esse negócio aí atrás do seu pescoço? Ah, só que... É o jeito de começar a subir? Cadê? Mostra aí. Aqui? É. Aqui significa... O jogador não tem isso aí, é pra correr mais, pô. É, por isso que o jogador tá tão aquele... Quer dizer que ele vai voar em campo. Não, por isso que é aquele Cristiano Araújo. Não. Nem vai, Cristiano Nem vai. Mas só que ele não tem essa tatuagem. Ah, tá. Ah, que aqui não vai... Ó, tem o 1 e tem o V. E? E é o... Sem. Sem inteligência, pô. Porque, ó, presta atenção. O 1 é o quê? É o 1. É o 1. É o 1. E o V... Se você colocar 2 V... Fica 2 0. Hum... É... É assim agora. Você aprende... Foi na escola que tá ensinando essa escola. É, pô. É... E ainda tá botando ela no dia 5 e no dia 9, pô. E o ano já tá acabando já. Sim, mano. E o ano ela não aprendeu nada e mais... E no dia 5 e no dia 9, ela não aprendeu porra nenhuma. Esse encontro aqui é porque... A pessoa que tá assistindo esse vídeo em casa... Ah, é, pô. Tá assistindo ele e mais 3 pessoas. Mas que... Segura aqui. Eu aposto que quem tá assistindo aí tá descalço, hein. Será? Eu aposto que o meu foda. E você? Eu aposto que o que? Eu aposto que quem tá assistindo tá... Deitado. E... Eu aposto que esse chinelo aqui tá quebrado. E tá... Caramba. E... No futuro falar de nenhuma mais não. Mas é isso aí, ó. Tem isso aqui. E essa frase aí? Aqui significa Deus. Tá vendo? Só tem um tatuagem em inglês. Family. É assim que se inscreve? Lorde. E aí, molecote? Ô, Lavinha. Encerre meu vídeo aqui. E fale qual é a palavra a comentar. É... Batman. Quem assistiu até quer comentar Batman? Em homenagem a nosso Batman, né? Eu pensei que era diamante, caralho. Ah, não. Tô corta, corta. Vai. Encerre meu vídeo. Vai. Galera, se gostou do vídeo, pai. Galera, se gostou do vídeo, segue Evelyn Lavinha lá no Instagram. Isso, eu gostei que... Eu tô... Eu tô brincando. Eu tô brincando, pai falava assim. Não, não. É... É... E a palavra que tem que comentar é o quê? É... Diamante. Não. Não. Vou levar a sério agora. Gente, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte e também... Com as aulinhas ela fica boa, porque ela é zero mídia. Ela não gosta de vídeo, essas coisas não. Mas... Dá pra ficar boa com o tempo aí. É igual manga. Tá verde, mas depois fica... Com o sol. É igual manga, é verde, mas com o sol dá pra... No caso... Manga, come ou chupa? Só pra eu saber... Bebe o suco. Uma enquete. Enquete. Manga, come ou chupa? Eu tenho que responder? Uhum. Bebe o suco de manga. Ah, você só toma como suco, né? É. Aí eu coloco abacate também. Suco de manga com abacate? Abacate! Ih, boa noite. Leite... Líquido, leite, pô. Falou que você ia tomar leite dulçante? Aí já é, já é outra espécie de leite. Essa marca aí a gente não pode... Mas é porque mangá com leite faz mal, pô. Por isso que eu perguntei. Ah, tá. Galera, se você gostou desse vídeo aí, deixa no comentário é o que mesmo. Quem assiste até aqui comenta o quê? Diamante. Comenta aí diamante, que a gente vai saber se você assiste até o final ou não. Tamo junto. Eu não consigo mais fazer o final, gente. Tchau. Tchau. Tchau.